Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Júnior. E eu sou a Luana. E esse é o nosso canal. Jony Riet. E galera, hoje vamos reagir ao rap do Second Time. Muita gente pediu em muitos vídeos. Flotaram demais. Esse vídeo do nada simplesmente explodiu. Quase meio milhão de views. Que eles fizeram a paródia do rap da Akatsuki dos 7 minutos. Só que a versão Nanatsu no Taizai. Ou seja, o rap dos 10 mandamentos. Os demônios mais temidos do mundo. E a gente já assistiu o anime. Então vamos ver se a gente pega algumas referências. Bora. Da ressurreição Os 10 mandamentos. Tá filado até o mundo. E voltou de um tormento. Demônio ancestral carregando um mandamento. Escândalo não sabe as minhas intenções. Me fale a verdade sem manipulações. Imprevisível meu poder em outro nível. Me garanto aqui sozinho. Me pergunto se sou invencível. Vai ser petrificado ao sentir minha maldade. Eu sou galã. Galã da verdade. Nossa Nossa Daora Tudo pro meu clã Tudo pro meu pai Buscando a vingança Contra o meu irmão Quanta arrogância Vê ele e outras não vai me parar Você não passa de uma criança Sem esperança enquanto tiver um dragão Meu irmão te falta coração Poxa Meu irmão te falta coração Boa Daora, daora Vai ver um refrãozinho Na ressurreição Demônios se erguem Desde depois de 3 mil anos O mundo ferve Ressuscitados pra fazer sua vingança Se brigar no nosso caminho Não será relento Esses são demônios Mais temidos do mundo Dez mandamentos Dez mandamentos Dez mandamentos Dez mandamentos Nossa Nossa Caraca Mano Dez mandamentos Dez mandamentos É o dolor Insano Dez mandamentos Ai Dez mandamentos Transpirar a destruição Nada cobra, uma cobra A minha trajetória é de outra geração Quero fingir um dragão pro plano do rei Topo das raças nos tornamos além Sem desrespeitar a mim nada vai te salvar Cê tá falando com a mulher que pode roubar sua alma Boa! Nossa, tá muito boa essa paródia, cara! Tá mesmo! Mano, tá top demais! Mínios feitos pra destruir Britânia Dez mandamentos! Dez mandamentos! E todos os que já sabem da nossa fama Dez mandamentos! Dez mandamentos! Procurados! Demônios! Demônios! Vamos caçá-los! Pecados! Demônios feitos pra destruir Britânia Dez mandamentos! Dez mandamentos! Da ressurreição! Da ressurreição! Mínios se erguem! Depois de três mil anos! O mundo deve ser ressuscitado pra fazer sua vingança Se fica no nosso caminho, não será elento Exatamente! O demônio é o mais temido do mundo Os 10 mandamentos Agora vem a parte 2, né? Hum, parte 2 Falta quem? Falta... Nem lembro mais quem falta Olha só a cara de espanto Quando eu vi os ninjas de manto Olha só a cara de espanto Os demônios tão passando Destruição pelas terras Todas as almas levando Cuidado, estamos chegando Então sei o que nós buscamos Pra completar nosso plano Yeah Eu desvaguei, eu já falei Destruí Britânia com todos vocês Eu mostrarei o que me donei Por a piedade por tudo que vem Me vingarei pelo nosso rei Virei caçar esse fora da lei Me ensinarei Verdade é vocês Que hora eu caí Britânia de vez Toma se não esquece Faltam suas peças Comparados a mim Pega dos atons velhos Vou acabar com suas vidas Faço sumindo a minha pista Personalidade frio Almas eram resolvidas Não é punição divina Isso é uma chancina De uma terra onde o demônio Sempre cai pro céu O superior da vingança Arcanjos ao réu Matar a minha irmã O mundo é tão cruel Quero matar a Elizabeth Vai ser o meu troféu Pelo mal da vento Esse é meu momento Pronta pra guerra Zero sentimentos Já vencei E não esqueça Por matar quem entrar Sim No caminho da pureza Primeiro rei das fadas Manipulando a natureza Lança lendária Controlo tudo Vida e a morte do vegetal mando Assassino muito ságico Bem otimista no fundo Me sinto preso escuridão Salvar ninguém Quem pode Sou mandamento do repouso Pra ti só morte Inimigos que enfrentaram Estavam sem sorte Após sua morte Sua mana é forte Estar eternamente Me aposta Só demônios revoltados Pegados são derrotados E o plano principal Destruição mundial Não te avisaram que ressuscitamos Donça a Deus Não mexe com Os dez mandamentos Só demônios revoltados Hey! Febados são derrotados Hey! E o plano principal Hey! Destruição mundial Não te avisaram que ressuscitamos Donça a Deus Não mexe com Os dez mandamentos Chama natural Chama bem letal Sempre apare que a retenção é bem real Mato todos no meu caminho Ninguém me vence assim Eu vou matar E não vou parar Pela derriere Eu só prometo Eu vou lutar Tá com medo Assuma Deixa eu pra Assuma Meto Qual quem Perfure Ou quem Não morri Eu sei Seve free Tão bem Sabe que eu amato Te olhar te mato Pecado do dragão Tem uma cara de otário Falo, falo, falo Mas sabe que é fato Nossa de pecado Não sou paro Eu para de fracassar Nossa Bravo Eu sou Eu sou A própria aniquilação Vem direto do bom Filho do inferno Por muito tempo e perno Após 3 mil anos e perto Eu formo o mundo do inferno Tentado horrível Eu sou pacifismo Saia do caminho Você estará perdido A Britânia inteira Vamos transformar em ruínas Os é de perda Dos eram decimados E sumiram da minha vista Mano, tá muito top Caramba, ficou muito bom mano Os caras mandam bem Olha essa cara de espanso Os demônios estão passando Destruição pelas terras Toda essa semana quando O mercado estamos chegando O canção é o que nós buscamos Pra completar nosso plano Vem, vem, vem Só demônios revoltados Ei Pegados são derrotados Ei E o plano principal Ei Destruição mundial Não te avisaram que ressuscitamos Tão sedentos Não mexe com os dez mandamentos Só demônios revoltados Ei Pegados são derrotados Ei E o plano principal Ei Destruição mundial Não te avisaram que ressuscitamos Tão sedentos Não mexe com os dez mandamentos Caramba galera Ficou muito fiel essa paródia Tá explicado Porque muita gente flodou Flodaram muito Caramba Caramba Mano esse second time Me manda bem Caramba Eu já ouvi alguns raps dele né Mas Não era desse nível assim né Uma produção gigante Assim desse jeito Merece muito mais que apenas 23 mil inscritos É ele estourou com essa música né A gente tá vendo aí Ele não tinha tanto alcance assim Agora a partir dessa música Acho que ele vai começar a ganhar mais visibilidade Porque o cara tem um trampo da hora Curti de verdade Já conhecia algumas músicas dele antigamente Que eu já ouvi Já me recomendaram Eu escutei algumas E ele manda bem assim E esse foi o vídeo de hoje Se você curtiu assim como a gente Deixa o seu like É isso aí Se inscreve no canal E ative o sininho E segue a gente no Instagram Tá aqui embaixo Nos vemos no próximo vídeo Tchau Fui Tchau